Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai analisar mais um filme do ano de 1940, Nossa Cidade. Ainda que o ano de 1940 seja considerado do ponto de vista histórico um dos pontos mais altos em termos de produtividade dos grandes estúdios de Hollywood e que foi conhecido inclusive também como Era de Ouro, também teve espaço aqui na premiação da academia para o cinema independente. A gente já conversou aqui há alguns vídeos atrás sobre a produção O Grande Ditador, que tinha tanto por trás quanto na frente das câmeras o trunfo de Charles Chaplin. Nesse caso, no entanto, a gente está falando sobre uma figura muito mais modesta, o produtor Saul Lesser. Ele começou sua carreira no cinema como exibidor, passou a fazer algumas produções pequenas ainda na década de 1910 e mais à frente se tornou esse realizador independente, sendo que o ponto máximo das suas realizações do ponto de vista comercial foi a série de filmes que ele fez sobre o personagem Tarzan. Artisticamente, ele nunca teve um conjunto de filmes muito relevantes e que tenham tido algum sucesso em festivais, mostras, premiações ou reviews da crítica. Nossa Cidade é, justamente, o título mais proeminente de toda a sua carreira, pelo menos nesse sentido. A origem dessa história está numa peça de teatro, escrita no ano de 1938 e inclusive vencedora do prêmio Pulitzer daquele ano, Our Town. Ela é até hoje uma das mais encenadas dos Estados Unidos, passou a fazer parte da cultura popular e vai desde aquelas encenações de colégio até montagens profissionais, transmissões pela televisão e outras versões. E grande parte disso se deve ao fato dela ser muito barata para se produzir. Então, qualquer companhia pequena, independente de teatro, já consegue encenar essa peça com facilidade. O autor dessa peça responde pelo nome de Thornton Wilder e que também foi responsável pelo roteiro do filme que a gente está analisando aqui. Isso, inclusive, garantiu que o filme ficasse muito fiel à peça original. Vários trechos foram, literalmente, transcritos das páginas para as telas. Além disso, alguns outros elementos narrativos também foram transpostos aí dessa versão dos palcos para as telas. Algo que foi considerado, inclusive, revolucionário por vários críticos da época. É uma boa cidade, sabe o que eu quero dizer? Ninguém é muito maravilhoso nunca se tornou, assim como sabemos. Os primeiros dados dos palcos lá no cemiteiro dizem 1670. Eles são Grobers, Cartwrights, Gibbeses e Herseys. As mesmas que você encontra aqui agora. Primeiro, vamos mostrar um dia em nossa cidade. Não como é hoje, no ano de 1940, mas como é hoje, no ano de 1901. Tudo bem, operador, vamos começar. O filme já começa surpreendente do ponto de vista narrativo a partir do momento em que a gente tem um narrador que literalmente conversa com nós, espectadores. Ele se dirige em direção à câmera e literalmente olha como se ele estivesse olhando para nós. Ele faz isso com o intuito de descrever alguns personagens e também falar sobre alguns fatos que estão em volta daquilo que a gente está assistindo. E atenção, ele não faz isso de forma isolada. Ele não entra, por exemplo, para dar uma introdução e abrir um imenso flashback que seria terminado lá no final da história. Ele, na verdade, a todo momento faz algumas intromissões na linha narrativa para complementar alguma informação. Na realidade, ele assume as rédeas mesmo ali do ponto de vista narrativo e comanda toda essa história. Hoje isso pode parecer banal, afinal de contas a gente tem vários tipos de narrativas sendo construídas ao longo das últimas décadas. Mas há 80 anos atrás isso foi realmente um fato bastante incomum. Era raro que o cinema norte-americano, especialmente que o cinema clássico norte-americano, fizesse esse tipo de concessão. Claro que a crítica notou essa característica e inclusive exaltou isso nas publicações que foram feitas na época do filme. O texto do jornal New York Times, por exemplo, classificou esse uso como sendo artisticamente sofisticado. Pessoal, na realidade, esse recurso escolhido pelo diretor só reforça uma das características mais importantes para a gente entender esse filme. A grandeza da vida cotidiana, mesmo que a gente esteja falando aqui de uma pequenina cidade lá do interior dos Estados Unidos. Então a gente tem essa figura do narrador porque ele é como se fosse um conhecido nosso, uma pessoa comum que fala de outras pessoas comuns. Ela conversa com o público como se o público já conhecesse aqueles indivíduos que estão sendo ali retratados. Em nenhum momento ele se refere a um herói, a um ser mitológico, ao dono de uma notável biografia, ou ainda alguém que entrou para a história por algum feito extraordinário. Ele está falando, na realidade, de pessoas comuns. Aquelas que vivem o seu dia a dia num estado onde aparentemente nada acontece. A gente está localizado ali no estado de New Hampshire, que fica no nordeste dos Estados Unidos, na cidade de Grover's Corners, que na realidade não existe, mas foi inspirada em um município muito semelhante, chamado Petersboro. Esse quase povoado tem apenas pouco mais de 2.600 habitantes. Então pense você que já visitou aí o interior do Brasil como é a vida numa pequenina cidade com esse número de habitantes. É bem pacato, bem calmo, sem grandes perturbações, sem grandes novidades. Alguns críticos da época chegaram a apontar que esse filme também refletia um certo isolacionismo dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, já que ele não se envolveu diretamente no conflito. Certamente a gente tem um pouquinho disso, mas o que mais salta aos olhos no caso desse filme é a universalidade dos temas habituais dessas pessoas que estão ali retratadas no filme. O que aparentemente é muito pequeno e localizado passa a ter uma grande relevância a partir da forma como a gente é apresentado a esses elementos. Em uma cena específica, por exemplo, a gente tem um cartão postal lido por uma das nossas personagens. Na assinatura, ela lê, além do endereço da cidade, também o complemento. Planeta Terra, Sistema Solar, Universo, Mente de Deus. Quer dizer, as coisas que acontecem ali, aquelas pessoas que estão ali, não são apenas pessoas insignificantes dentro de um universo que é gigantesco. Pelo contrário, aquelas pessoas ali são tão importantes quanto qualquer outra pessoa que esteja em qualquer outra posição, não só do planeta Terra, como de todo o universo. Temporalmente falando, essa história tem início no ano de 1901, e esse ano não foi escolhido à toa. 1901 marcou o final de uma era. Era o início do século XX, um século que traria vários desenvolvimentos e mudanças bruscas na sociedade. A gente teria a introdução dos veículos, a introdução da mídia de massa e que, de certa forma, quebrou um pouco essas dinâmicas das cidades do interior. Nesse caso específico, nenhum desses elementos disruptores vai fazer diferença, já que eles estão sequer presentes. O que realmente faz diferença nesse filme, do ponto de vista narrativo, é a percepção da passagem do tempo. Assim como a peça, a gente tem basicamente três atos desse filme que se desenrolam entre esse ano de 1901 e o ano de 1913, compreendendo, portanto, 12 anos aí entre o início e o final. E as atenções se focam, basicamente, em um casal de protagonistas que nos é apresentado e que vão acabar desenvolvendo um relacionamento. George Gibbs, interpretado pelo então jovem William Holden, e Emily Webb, interpretada por Martha Scott, inclusive indicada ao Oscar justamente por esse papel. Como todos ali, eles são vizinhos, têm mais ou menos a mesma idade e se conhecem por conviver nos mesmos espaços. Emily, eu quero te pedir um favor. O que? Se eu for a coluna de estado de agricultura no ano, você pode me escrever uma carta de vez em um momento? Eu certamente vou. Eu certamente vou, George. O ponto de maior conflito do filme, e aí eu não estou falando só do aspecto narrativo, de passagem de tempo da história, mas também do ponto de vista visual e artístico, é o momento em que esses personagens acabam tendo que encarar um tema que às vezes não é muito fácil. A morte. No terceiro ato do filme, esse elemento passa a ser central para a narrativa, e faz com que a gente inclusive reflita sobre a nossa própria percepção da vida. A personagem da Emily, que a gente aprende a se apegar ao longo da narrativa, acaba fazendo uma regressão a partir do túmulo, passando a ver ela mesma durante várias fases de sua vida. Por si só, essa já seria uma temática no mínimo atípica ali dentro do contexto de Hollywood, mas isso se torna ainda mais provocativo para o espectador a partir do momento em que o diretor propõe alguns jogos de câmera, fusões, superposições, enfim, recursos visuais que fazem com que esse filme ganhe muito em termos artísticos mesmo. Nesse ponto, inclusive, eu diria que essas foram escolhas arrojadas e só possíveis pelo fato desse filme ser independente. Não está no guarda-chuva de nenhum grande estúdio. Mãe Gibbs, uma pode voltar em memória e viver cada um desses dias de novo. Por um momento, eu estava pensando sobre a farm. Por um momento, eu estava lá e meu bebê estava em meus braços o filme foi dirigido por Sam Wood e, na realidade, é o segundo filme dirigido por ele indicado nessa lista de melhor filme. Você que acompanha aqui o canal do Miltio Oscar já sabe que ele também emplacou Kitty Foyle, que acabou dando, inclusive, o Oscar de melhor atriz a Ginger Rogers, também na lista de indicados desse ano de 1940. A gente já analisou esse filme aqui no canal. Se você perdeu, volte lá nos arquivos e confira. No entanto, eu diria que nossa cidade é muito mais arrojado, muito mais rebelde e muito mais propositivo, principalmente em relação ao espectador. Prepare-se para realmente se surpreender, especialmente em relação a um filme que foi produzido nesse ano de 1940, que a gente sabe é um dos anos mais importantes do grande cinema clássico de Hollywood, dos grandes estúdios. Para quem vai esperando um filme tradicional desse cinemão hollywoodiano, vai ter uma grande surpresa. E a boa receptividade da crítica da época acabou revertendo seis indicações pela academia ao filme nesse ano de 1940. Nas bilheterias, ele também não foi nem um pouco mal. E algumas pesquisas feitas anteriormente à cerimônia apontavam que o público apostava em três filmes basicamente para vencer o Oscar de melhor filme, já que essa era uma corrida muito emparelhada. As Vinhas da Ira, que a gente inclusive já analisou aqui, dirigido por John Ford, em um dos filmes mais reconhecidos dessa era clássica dos grandes estúdios. Rebeca, A Mulher Inesquecível, de Alfred Hitchcock, que a gente acabou de analisar no último vídeo aqui do canal. E, pasmem, o terceiro filme que aparecia emparelhado com esses dois primeiros era justamente Nossa Cidade. A notícia negativa em relação a esse filme está relacionada à qualidade das cópias disponíveis. infelizmente, pelo fato dele ter sido produzido por uma companhia independente que depois deixou de existir, não houve uma preservação adequada das cópias. E todas as disponíveis atualmente, seja no YouTube ou seja, inclusive, em cópias de DVD lá nos Estados Unidos, tem uma qualidade de áudio e vídeo bastante baixa. Você deve, inclusive, estar percebendo por esse próprio vídeo que a definição de imagem e a qualidade do som é bastante questionável. Isso certamente atrapalha muito a própria avaliação que a gente tem condições de fazer em relação ao filme especialmente do ponto de vista visual direção de arte, cenografia e a própria fotografia. Em vários momentos, inclusive, essa imagem acaba variando um pouquinho e parece estar expandida na maior parte dos casos. Vamos torcer para que em algum momento esse filme possa retornar remasterizado de verdade e a gente possa visualizar esse arrojo visual que é tão interessante nesse ano de 1940. Você sabe uma coisa que me assustou quando eu te casava? Eu estava com você. Eu estava com medo de não ter material para conversar mais do que durar algumas semanas. Eu estava com medo de sair e ter que comer nossas comidas em silêncio. É verdade. Bem, você e eu estamos conversando por 20 anos sem nenhum noticiável barrens. Boa noite, boa noite, tem muita escolha, mas eu sempre encontro algo a dizer. Nossa Cidade, enfim, é um filme sobre a vida. Vida de milhões de pessoas comuns como eu e você que a todo momento vão atrás das suas próprias trajetórias da vida e que precisam enfrentar não só a vida e as necessidades cotidianas como também a morte. Um filme independente, muito pouco conhecido, mas que se tornou uma grata surpresa nessa lista de indicados desse ano de 1940. Parabéns ao produtor independente Saul Lesser. 11 horas em Grover's Corners. Amanhã é outro dia. Todo mundo resta em Grover's Corners. Você também tem um bom restaço. Boa noite. Se você tiver curioso com esse filme e quiser ir atrás mesmo sabendo que a qualidade técnica não é das melhores, uma dica. Joga Our Town que é o título original desse filme e mais um ano 1940 aqui mesmo no YouTube que vão aparecer vários resultados de pesquisa. Esse filme está disponível na íntegra. E depois de assistir volta aqui e usa esse espaço aqui embaixo destinado aos comentários para dizer o que você achou dessa visão aí do Samu dessa proposta mais arrojada do ponto de vista visual. Diz aí pra mim o que você achou disso e também desse vídeo. Não esquece de dar like de compartilhar o material se inscrever aqui no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal desse ano de 1940 e a atração final vai ser nada menos do que A Carta estrelado por Bette Davis dirigido por William Wyler e um dos maiores filmes no ar da primeira fase do gênero. Tá imperdível e eu te espero aqui. A Carta A CIDADE NO BRASIL